RZO na minha goma. Tô emocionado, velho. Boa, mano. Puta, que pariu. E nós também, nós temos uma caminhada junto. Tem uma caminhada, hein, meu? Pior é que nós ficamos sabendo, nós falamos assim, pô, os caras falando assim, o gordo tá fazendo uns puta ângulos lá na casa dele, mano. Cê não tava vendo, liga aí no canal. Falei assim, é mesmo? Aí isso aí, agora aconteceu aí o convite, né, meu? A gente fica feliz, né, meu? Pô, mas demorou, mas rolou, cara. Vocês gostam desse tipo de rango vegetariano, vegano? É verdade, a gente come bem. Vocês comem churrasco, isso sim, cara. Não, churrasqueiro. Eu não sou enjoado assim pra comer, não. Eu como de tudo, como um pouco. Pô, também nós estamos numa época que as pessoas estão precisando muito e pensando, né, na parte da saúde e tal. E é uma boa época pra gente tá passando isso daí pro público e tá aí apreciando essa colina. Cara, é incrível, cara. Um monte de moleque aí tá virando vegano por minha causa, cara. Eu que era o rei da carne de porco antigamente, cara. Eu só comia bacon, pejuato, as corretoras, cara. Tomei até o suco verde lá, esses dias fizeram tomar o suco verde lá na Maria Braga, lá. Não, foi na Fátima Bernardes. Fátima Bernardes. Fátima Bernardes. Fátima Bernardes. Ah, tá, que o programa tem dela. Acho melhor a gente contar de novo, hein, que esse erro aí ficou feio. Não, que nada, cara. Ficou bem. Beleza, cara. Sem problema algum, cara. Eu tô pensando em me alimentar melhor faz uns 10 anos, mano. É mesmo? Porque não consegue, cara. Ah, não consigo, mano. Como bobagem de madrugada. Levanto de madrugada, faço doce. Mas sabe o que é isso, cara? Chama larica. É. Eu tenho o mesmo problema, cara, tá ligado? Ela é laricão, cara. Isso aí deixa mais gordo, cara. Eu sempre fui um cara também que comi bastante variadamente tudo quanto é tipo de coisa. Não tem nada que eu não gosto, mano. Falar pra você é verdade. Agora, me diga uma coisa, cara. Meu, a volta do RZO, cara, me deixou tão feliz, velho. Agora, o que aconteceu? Os fãs encheram o saco? Vocês se entenderam? O que aconteceu que vocês acabaram e resolveram voltar depois de tanto tempo? É, então. Nós é divergência de... Divergência? De ideias. Nós paramos, né? E depois a gente achou melhor voltar e tal. Depois a gente começou a se entender e agora nós estamos se entendendo. Não muito ainda, né? Porque nós temos... Nenhum é largato do outro. O Sandrão tem as opinião dele, eu tenho as minhas, o Cia tem a dele. Então as tretas acontecem direto. Mas acho que é as diferenças que juntam, né, mano? Assim, ó. O RZO é vocês dois e DJC nos Scratch. Cadê aquela banca que tinha antes, cara? Não cola mais, não? Mano, os caras morreram tudo. Tem uns que estão na cadeia. O Negrute morreu. O Negrute morreu, cara. Sabotagem. Sabotagem. Eu sei que morreu, cara. E também vai mudando. Mas estão entrando outras pessoas aí também de novo e a gente estamos fazendo CD novo. Então, é... A nova equipe, novas pessoas, a gente vamos estar dando espaço para as outras pessoas novas também, né? Que é sempre importante a gente estar abrindo os caminhos para dar uma molecada, tanto do rock como do rap também. E... Sempre é prioridade para nós, mas esse tempo serviu também para a gente fazer as nossas coisas, mas nunca separados. Né? Porque, na verdade, todas as coisas que foram feitas nesse meio tempo, tinha o dedo de alguém lá. Que nem o Eli estava comigo na MTV, naquele projeto do Ninja. É... Eu também estive com ele, no Bang Johnson, com os caras do Racionais. Pô, vocês são irmãos também, né, meu? É. Vocês também, né, cara? A Negrali estava com ele no projeto, né? Agora está lá com nós, cantando. E assim vai. Bom, e nesse clima muito doido, nós estamos conversando aqui com meus amigos RZO, mais um panelaço! É isso! Pajado, vou fazer para vocês uma polenta, cara. É ruim de pobre. Não é ruim de pobre, polenta? Ah, eu presumo que seja uma polenta, mas presumo que tenha alguma coisa diferente. Eu assisto o seu programa, você faz uma comida... É, vai ser uma polenta vegana, cara. Agora, com a polenta, a bolognesa, só que com o molho, vai ser um molho de soja. Coloca aqui, que é uma limitação de carne. Entendi. Tá ligado? E vai ter a cebola, um pimentão e tal. E a polenta, eu vou tentar temperar ela e deixar ela o mais louco possível. Agora, conta para nós aí, como vocês começaram lá no Pirituba, cara? Como começou o RZO, cara? Rapaziada da Zona Oeste, velho. Como começou? Mano, eu já gostava de fazer poesia quando era moleque, né? E eu já fazia muita poesia e tal. E o primeiro rap que eu escutei foi a Melô do Bastião. Qual que é o Melô do Bastião? Melô do Bastião é uma música do Mike. Inclusive, encontrei ele um tempo atrás, tá velhão, mas tá bem o Mike. Encontrei ele lá em Mauá, no show do Racionais. O Mike de Vê Bacana. Não me lembro desses caras não, porque eu acho que não era da minha época. É, depois quem tiver aí na sintonia, coloca a Melô do Bastião no YouTube. Melô do Bastião, né? Então, era um rap sátira. Uma música legal assim, uma música legal, bem composta. Era um rap sátira em cima de uma baixa de norte americano. Sim. E eu lembro que naquela época, na Bandeirantes, tinha o programa Ligue Se Ligue, que é as dez melhores do dia inteiro. E essa música ficava em primeiro lugar assim, ficou uns três meses. E foi aí que eu notei, que eu olhei e falei assim, pô, olha que legal, dá pra fazer em brasileiro. Porque eu já curtia James Brown, as paradas, os rap norte americano, entendeu? E falei, pô, dá pra fazer em brasileiro, isso aí foi o quê? 85, 86. Puta, não tinha nada. Bastante tempo, bastante tempo. Não tinha nada, cara. E aí, pô, eu lembro que o Taíde mesmo foi chegar depois, uns três anos depois dessa fita aí. É, o primeiro rap que eu ouvi foi o rap do Taíde. Não, eu converso com o Brau, o Brau fala pra mim, eu comecei a cantar rap por causa do Taíde. Eu comecei a cantar rap por causa do Mike, que foi uns dois, três anos antes do Taíde, entendeu? E aí comecei a fazer em casa. E os vizinhos começaram a notar, eu mostrava pros vizinhos, mostrava pros parentes, o pessoal falava, pô, você tem que ir no Calouros do Silvio Santos. Era o que tinha na época de novo talento, era isso, né? É. Calouros do Silvio Santos. Só. Tá ligado? Mas e aí, eu fazia aquilo, eu era tímido, eu fazia pra mim aquilo. Aí eu conheci o Sandrão, o Sandrão era mais, vamos pra mídia, vamos estourar, vamos cantar no salão, vamos pedir pros caras da equipe, Black Mad, Chick Show, Zimbábue, vamos pedir pros caras pra cantar, e aí a história é que o pessoal já conhece mais ou menos, é isso daí. Agora, aquela lenda que você foi punk é verdade, Elion? Hã? Aquela lenda que você foi punk é verdade? Tem uma lenda que corre que você foi punk, cara. É, porque eu tinha uma tia que ela era a linha dura da família. É. Então quando eu tava dando trabalho em casa, tava cheirando, tava roubando, tava fumando demais, minha mãe falava, você vai lá pra casa da sua tia, isso daí eu, meus primos, meus irmãos já ficavam assustados. Era castigo. Era castigo, né? Minha tia Marinalva, minha tia Marinalva era... É. Então eu fui pra lá, né mano? Só que duas, três ruas pra baixo da casa da minha tia, tinha uma outra tia, e lá era todo mundo louco, e o pessoal lá era metal, e tinha uma banda de metal. É. Tá ligado? Meu tio, prisioneiros do apocalipse, e os caras eram bem isso, tomavam baque. É. É. Arrombava loja. Antigamente metaleiro era o cão, né mano? Então o que acontecia? Eu ia lá durante o dia, pegava o baixo, e pô, e comecei a tocar, eu tinha ouvido bom. Colocava o som, colocava o disco, o vinil, né? E ficava acompanhando, desenvolvia umas formas de marcar na escala do baixo, com os papelzinhos, colava os papelzinhos, e quando eu vi eu já tava tocando, e aí toquei um tempo lá e tal. Depois quando eu vim pra Pirituba que teve essa onda punk, o punk ele tem muito a ver com o rap, ele é da rua, é político, é, acho que é a música que mais se aproxima do rap. É, porque é da rua, né meu? Eu acho que assim, o rap cara, ele fez o que o punk não fez, cara. Agora assim, o primeiro grande sucesso de vocês que eu vi falando em RZO, que eu fiquei chocado, foi o trem. Entendi. O trem, né? Qual é a história do trem? A gente, a nossa, a nossa adolescência, nós andava de trem. De trem, porque é, o trem, o trem tava nossa rapaziada, entendeu? Era de fácil acesso pra nós, porque nós, a linha de ferro lá de Pirituba, não tinha nem, não tinha grade, não tinha, não tinha, não tinha muro, não tinha nada. Nós caia pra dentro do trilho, ali nós fumava um, sempre tinha uns caras ali também, aí fumava um e encostava na plataforma, no final, e já subia e ficava esperando o trem ali, caia pra dentro do trem e ali nós ia pro nosso rolê. E a volta era a mesma coisa. Balada, né? É. Pô, e a gente não tinha dinheiro, a gente ia até, até na luz a gente encontrava um jeito de pular pra... Agora assim, vocês já chegaram a surfar num trem já, cara? Então, na verdade, nesse dia aconteceu uma coisa. É. Eu tava voltando do trampo e eu tinha lá o núcleo de pesquisas de estudos do hip-hop lá na USP. É. Que a gente fundou e cuidava disso. E voltando de lá, um belo dia, nesse trem lotado, eu escorreguei na janela e fiquei pendurado. Aí eu voltei cair em cima do alinhão, falei, aí mano, tem que fazer uma música essa porra aí, caralho. Ou você, faz morrer ou... É, foi o que aconteceu comigo. Aí nesse dia ele também já decidiu, falou, então vou fazer. Aí criou. Então, vamos preparar essa polenta aí, cara. Olha só que doido, cara. Só dá uma filmadinha aqui, cara. Aqui ó, esse, 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 cebola, cebola, pimentão e alho, cebola, pimentão e alho vão pra fazer o refogado de soja, falou? Aqui tá o fubá, aqui tá o molho de tomate, tá ligado? Açúcar cristal, leite de amêndoa, cara. Que a gente fez. Olha só, moleque, né? Acabou de fazer o leite de amêndoa porque, né, pra fazer a polenta ficar uma cremosinha tem que ter um leite. Não vai colocar leite de gado que já tem pus, tem um monte de nojeira ali, cara. Falou? E temperos à vontade. Então, nessa viagem aí, vamos começar ali no fogão. Fazendo o refogado aqui, aproveitando, colocando o temperinho do Gordo From Heaven, a ver nas melhores casas do ramo. Boa. Tem o Gordo From Hell também, cara. É? Então deixa eu... Deixa eu ver isso, deixa eu ver. Pô, aqui é bom, cara. Tem tomate seco, alho frito. Nossa Senhora. Cheira, 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 cheira. Depois você dá uma farinha também. Não, a gente dá um presente, cara. A gente perdeu um monte de... Vou querer também. Essa fita aí de você cozinhar, é desde sempre, mano? Cara, quando você vir da vegetariano, cara, você tem que ir na necessidade de fazer uma com a sua comida. Baratou hoje aqui, mano. É tão ótimo que você não cozinhava. Ah, meu, quem mora sozinho, velho, você tem que aprender a cozinhar. Entendi. Tá ligado? Senão passa fome, cara. Eu sempre gostei de fritar ovo, sei lá, fazer bife. Aí você aprende a fazer macarrão. Você vai indo, tá ligado? Depois você vai pegando o gosto pela coisa. E hoje em dia eu adoro. Olha esse cheiro, cara. Hoje em dia eu adoro cozinhar. Vamos inventar essa polenta hoje, moleque. Eu adoro, cara. Olha o tomate. Sabe o que eu queria saber de vocês, cara? Por que que o RZO, tipo assim, tem o Racionais que todo mundo adora e tem o RZO, cara, que pegou e influenciou roqueiro, velho. Tem uma roqueirada que é influenciada por RZO que vocês não estão acreditando, cara, pela parada, cara. Tipo assim, a gente, meu, tinha uma época, nos anos 90, só ouvia RZO, cara. Vocês viram aí o Nino, meu amigo, aqui. Agora todo cheio de católico é RZO, cara. Que nego que é do rock, que é do hardcore. E tem uma identificação com vocês tão forte, cara. Chega aí, chega aí, chega aí. Vem dar um abraço aqui. Vem dar um abraço aqui, mano. Pô, meu mano. Olha aí, olha aí. Mano, eu acho que essa influência que a gente teve do rock aí, o Sandrão, nós andava como um radiogravador. É. Pra cima e pra baixo, eu vi no blues do Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Buddy Walters, né. Então, acho que essa é a influência. E Pirituba, morô? O Jão é de lá e ele pode te falar também. É um lugar eclético, é um lugar que nós vivemos juntos ali no parque. É punk, pagodeiro, metaleiro, dark. Ladrão. Ladrão, funkeiro. Ela vive tudo junto, tá ligado? Então, acho que essa influência de Pirituba mesmo que faz o nosso som. Mas eu acho que são as letras, cara, que não é só o som, cara. As letras que a gente se identifica mais. Então, mas... A sua vivência... A sua vivência... É a nossa vivência. É a nossa vivência. Você vai escrever o que você vive, tá ligado? E, na verdade, são épocas, né. Aquela era a época, era o que estava acontecendo aquela época. Mas, infelizmente, o que acontece? Que a gente já falava o que você protestava, o que os punks protestaram e muitos outros caras também que foram firmeza porque a gente não pode desclassificar todos os movimentos. E a gente vê que é o seguinte, as coisas não mudaram, né, mano? As coisas não mudaram. Por sinal, muitas coisas pioraram. É, tá o rosto. Se você passar um raio-x no Brasil agora, cara, você vê assim que o racismo tá em alta. O negro não tem vergonha mais de ser racista, tá ligado? Agora, essas pessoas estão perdendo a noção, cara. Sabe, o brasileiro tá louco, cara. O que vocês acham disso, cara? Eu acho que muita coisa da década de 90 voltou. O chacina voltou, mano. Tá ligado? Tá tendo chacina na periferia, tá morrendo gente no portão de casa, tá ligado? E aí a gente vê que morre dois aqui nesse portão. Aí desce a viela, vai pro lado direito. Morreu mais três que estavam conversando ali. E tudo ali na área de vocês ali, né? Eu acho lá na Vila acontece também. Inclusive aconteceu com um cara, mano, que a gente achou injusto pra caramba. Que nem era do movimento, não fumava nenhum baseado, nem nada. Tá ligado? Às vezes irmão de camarada nosso. Não teve esse bagulho aí dos 19 que mataram aí, cara? 19, cara. Que foi na área ali na Zona Oeste, cara. Mas quem é da região fala que foi quase 30. É, né? 19 é a mídia fala, né? Quem é da região fala que foi quase 30. Um grande amigo também que a gente perdeu nessa foi o DJ lá, né? Que é do Conexão do Morro. Um grupo tradicional também, que vem da família do Racionais. E morreu também numa chacina, inclusive foi a maior chacina que teve, né? Foi a primeira, né? Mas tem que inventar uma estratégia de fazer, de transpassar isso pros outros países, mano. Pra não ficar, isso daí tem que ficar mundial, mano. Todo mundo tem que saber. O Brasil joga pra debaixo do tapete, tá ligado? Um mundo sem direito. Você não tem direito de ser branco, você não tem direito de ser mexicano. indigenado, você não tem direito de ser preto. Você só tem direito de ser pobre e da escravização, né? Essa é a real. É bem assim mesmo, cara. Ó o leite de... Esse daí que é o especial? É, que a Vivi fez, cara. É o leite de amêndoa. Uma beleza, hein, Vivi? É. Esse rango acho que vai ficar de uma maneira que... Os punks são conservador, né, mano? Você é obrigado a... Os punks são conservador, né, mano? Ah, tem vários estilos de punk, né, cara? Eles gostam de vocês desde sempre, né, mano? Não, tem muito punk que considera eu traidor do movimento, que, né, que eu me vendi e tal, aquela história toda, cara. Mas o negro tem que ver que é o seguinte, cara. A gente foi punk em 1983, 1984. O primeiro disco nós é o disco punk. O segundo não é mais, entendeu? Então a gente era punk lá em 83, 84, que era punk e anarco-punk, punk de moicano, punk que se fantasiava, aquela coisa toda. E depois mudou, né? Mudou bastante, cara, isso aí, cara. A gente começou a misturar metal, sabe? Sabe? Então eu não tenho, não posso, não preciso ser, tipo... Os caras tão xingando nós também pra caramba que nós vamos pra televisão. Mas é que é normal, cara. Que nem é tipo assim... Eu acho que a gente precisa de boas pessoas que invadam o sistema e façam o papel da periferia lá, entendeu? Como, por exemplo, os iluminatis. Os caras é engraçado, mas os caras... Não esses iluminatis, né? Os iluminatis originais, né? Eles vêem meia dúzia de boy que tá em cima do palco, mano, ali na televisão, tá ligado? Mas eles não vêem 10 milhão de pessoas, de telespectadores periféricos e favelados e, mano, e presidiários e... Mas o som de vocês, cara, tem mais é que entrar mesmo pela televisão e atingir o maior número de gente possível, cara. Eu também acho. Eu acho que o som de vocês é esse, que é diferente do som nosso, que é um som específico. Eu tô lá gritando e ninguém entendendo o que eu tô falando. Falou, agora vocês não, cara. Vocês cantando português, claro, correto, pode ser o slang de vocês lá, mas nego entende o que tá se passando, tá ligado? Não, mas o mesmo... Periferia... Mesmo o punk de vocês nos canais de musical tem que ter também. Na Biz, por exemplo. É, mas aqui no Brasil é o seguinte, cara, nego não dá valor, não dá o mínimo valor, cara. A gente é meio que como se não existisse. Os caras são hipócritas, né? É, saca? Então a gente nunca é convidado pra tocar nos puta festival, tá ligado? Em compensação lá fora, a gente só toca em festival grandão, cara. Tem o maior respeito, nego, porque é a banda de 30, 35 anos, 35 anos de banda, tá ligado? Falou. Igual vocês também, cara. Fora do rap, ninguém me escuta fora aí em RZL, cara, no circuito, cara. Falou. E eu acho que, assim, vocês têm que ir mesmo nos lugares, mesmo Serginho Gross, ou seja o que for, tá ligado? Pra se divulgar e ser o mais conhecido possível, cara. O primeiro disco de vocês, cara, o Todos São Humanos, cara, mexeu com todo mundo, cara. Todo mundo ficou abalado com aquele disco lá, cara. As letras eram muito nossa cara, tá ligado? É um negócio de periferia, todo mundo fala igual, todo mundo pensa igual, cara. É. E ficou, meu, ficou o hino da galera, cara. Você viu o Nino aí, todo rabiscado aí, ó, cara. Saca, meu? E fora ele, todo mundo gosta, cara. Saca? Agora, assim, sabe o que eu queria saber, cara? Eu queria saber, assim, o que vocês fizeram? O que o Elião fez, depois que você parou? Você teve disco solo com a Negra ali, meu? Fiz o disco com a Negra ali. Fiz algumas participações também. Aí depois escolhi, faz uns 5 anos com Racionais e fiquei lá. E tô lá até hoje, fazendo show com os caras. Participei desse disco novo aí. Peraí, me explica. Quando sai a banca do Racionais, você vai junto? Vou. Sempre? Vou, sempre. Você é um bar da monstra, cara. Sempre. Você vai também? Não, eu não. Eu tenho meus projetos solo, né? É. Mas, pra gente, sempre foi bem normal. A gente sempre conversou isso desde quando a gente começou. E, desde que do zero, quando não tinha nem DJ, ainda só eu e o Elião ficava lá no meio do mato. A gente sempre falou, pô mano, se a gente tiver a oportunidade de fazer qualquer coisa, seja lá no Rap ou seja qualquer serviço, entendeu? Você, eu vou te apoiar se você tiver que ir lá, Sandrão. Se você tiver que parar de cantar Rap, mesmo cantando pra caralho, não tiver sucesso. Se você tiver uma empresa, se tiver um negócio, eu vou te apoiar, vou te ajudar. Ó, ficou pronto aqui a polenta, agora eu vou colocar o molho, tá? Aqui o molho de soja. Vamos jogar no molho em cima. Parece carne moída, né? Parece e é bom também, cara. A única coisa diferente é que não tá em processo de decomposição, falou? Não é de bicho morto, de defunto, né? Porque pra nós, gado morto, porco morto, é defunto, cara. Tá vendo aí, ô Ricardo da Matilha? Queria que você estivesse aqui com nós, aqui, pra poder experimentar. Tem que gostar dessa maravilhosa... O Gordão ficou revoltado com as carnes, bro. Ah, meu, era assim... Pra você virar vegetariano, cara, você tem que ficar revoltado com as carnes, cara. Você tem que ver uns vídeos, ler uns livros, tá ligado? Pra você ver que o consumo industrial, assim, é bruto, cara. É tipo um campo de concentração de bicho, tá ligado? É, então... Passa o tempo, você vai pegar pelo nojo de carne, cara. Falou? Bacon de soja, você experimentou isso? Não, não. Experimenta aí. Ah, é assim? Pode pegar? Olha só que legal. Qual que é essa, filho? É um bacon de soja. Só que é bacon, tá vendo? Gosto de bacon, só que é de mentira. Não é de porco morto. É de planta. Gostoso. Gostoso, né? Vou jogar aqui um pouquinho aqui. É bom, viu? Vou jogar aqui um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Pra quem não sabe, parece... É uma pizza baseada. É uma chips. Agora aqui, ó. Cerveja do Rádio Corão. Agora, sabe o que eu queria saber de vocês, cara? Você falou que tá gravando disco novo, cara. Que disco novo é esse? Mano, tô mó feliz com o disco. A gente queria lançar esse ano mesmo, mas... É... No rap, tem vários rappers também que pegam, às vezes, base pronta de beatmakers. É. Então sai mais rápido. No nosso caso, a gente tá caindo mesmo pra dentro das músicas. Vocês tão fazendo as bases mesmo. As bases também. Então, tamo com o João Gonçalves da Freak House e o DJ Cia. Formaram ali um time. Pá, o João é multi-instrumentista. Toca teclado, toca baixo, toca guitarra. E a gente tá fazendo um disco mais orgânico, digamos assim. Até, sei lá, condizente com a nossa idade. Entendeu? A gente não quer muito os barulhinhos, muito clichê do rap. A gente quer o bagulho mais tocado. E depois a gente quer fazer um show. Colocar um guitarrista, colocar um baixista, colocar um percursão, colocar um tecladista. Fazer um negócio legal. Que legal show de rap com instrumento, né, meu? Fazer um negócio legal, entendeu? E tamo contente com o resultado, mas acho que pra esse ano não vai dar porque... Pô, a gente tá... Ficamos um mês ali e fizemos duas músicas, né, Sandrão? Em um mês. Então quer dizer, quando você cai mesmo pra dentro das músicas, não é assim rápido. Entendeu? Embora as letras já estejam prontas, mas aí pra interpretar musicalmente as bases e tal, demora um pouco. Eu acho que a primeira coisa que é necessário pra gente poder fazer um disco legal é colocar o amor da gente no trabalho. E a gente tem uma equipe muito legal que tá colocando amor nisso. como a Natália Dias, como o próprio Paulista também, que é o cara, o homem da mixagem, o cara que mexe no som. Então é só uma composição de coisas e de pessoas, como também a parte de vídeo que a gente tá fazendo pra poder divulgar essas coisas. Então a gente tem músicas ligadas a filmes, como por exemplo esse novo filme do Destinos, que é da Iwi e do nosso amigo Wagner Pintor e tal. E tem a participação de vários caras, como o nosso querido e saudoso amigo, que agora também estreou no filme do Tim Maia. Quem que ele tá falando? O nosso amigo que estreou no filme do Tim Maia? Você não sabe quem que é? Que amigo? Do Cidade de Deus. Quem, quem, quem? Sabe? O seu é o nome dele, não. Mas que fez o filme do Tim Maia, pô. Pessoal, tá bom esse negócio, hein? Cara, tem um presentinho pra vocês aqui, hein, meu? É, mano? Tem aqui, ó. Fugiu até da mente o nome do Bruno, né? Eu sou muito fã que vem aqui do presente, cara. Sei de quem que é, amor? Esse daqui. O boné e a camiseta, né? Esse é o meu, né? Esse é o meu? Esse é do Sandrão e esse aqui é o seu. Sandrão, você pegou o meu? É, mano. Olha a treta já. É igual, mano. É igual, mano. É igual. É igual, mano. Não era assim, não, antigamente, hein, meu? É igual, é igual. Ô, Gordão, eu tava reparando o símbolo de vocês. É bem louco o ratinho, né? É, esse boné aí é gringa, mano. Curtiram? Curti, pô. Legal. Vamos comer aí, vai, meu. Saúde. Boa. Cervezinha, pá. Aí, RZ, ó. Rato de porão, certo? Isso aí. Temperinho. Ah, esse daqui é aquele cheirozinho? Tempão, aquele temperinho lá, é. Aí, rapaziada, ó. Aqui nós vamos lá, vai lá pra favela esse daqui, ó. Tempero do gordo. Viu? Vamos experimentar aí o ranguinho, esse ficou bom? Bora. Minha camiseta. Faz sabor, hein? Ninguém mexe aqui nisso daqui, tá? Ficou bom, mano. Bom, é? Bom. Da hora. Quantinho, da hora. Nossa, que coisa fina, hein? Gostosinho. É o contrário. É. Vou pôr essa pimenta aqui pra você ver como ela fica boa. Curso de pimenta? Ó. E os caras que assistem, os caras fazem os rangos? Faz. Faz, mano. É tudo meio mal explicado, mas nego assiste mil vezes e aprende a fazer. Não tem muita explicação, né, meu? Eu faço, quem quiser fazer, foda-se. Porque o que interessa aqui não é o rango, sim a presença dos convidados, cara. Pode crer. E o papo que fala aqui, cara. Não é um programa de culinária. É um programa de entrevista. Culinária é só um detalhe. É isso aí. Eu acho que é isso, cara. É mesmo, cara. Ah, sim. Aqui, ó. É, mas... Porra, mas aí não dá. Já perdi esse costume. Que nem antigamente, cara. Comer de colher, cara. Ficou gostoso, hein, mano? Então, agora lembrando bem, também, desse novo videoclipe que nós estamos fazendo, que é do filme Destinos. Então tem o Babu Santana, que é o cara que fez o filme do Tim Maia e tal. É uma rapaziada bem legal. E estamos fazendo novos videoclipes também, entendeu? É... Pelo menos uma música nova que já tá vindo agora com a participação do Nego Jam. E são as duas promessas de videoclipes novos do RZO aí que estão pra sair agora. Vamos falar em videoclipes. Você me convidou fazer um videoclipe. Eu fui lá. Fiquei lá umas três horas lá fazendo bagulho. Cadê a porra de videoclipes? Tá, tá congelado. Esse daí tá... Esse daí tá na hora certa. Esse daí tá guardado. O Gordo também tá nos projetos novos nossos, mas a gente não pode falar ainda, né? Tem por enquanto também? Não faltava não, né? Tá tendo? Tá tendo? É... Ele não faltava não. Ele não faltava não. Pega ali, pega ali. Chega a ter uma coisinha aí pra ele, Elion? Opa. Tá tendo? É a maior rasgação de seda fodida aqui, meu. Aí, Gordão. Kit do RZO. Tênis do RZO, boné. Puta merda. Tá todo mundo fazendo boné e camiseta, né? Puta merda. Aqui o tênis do DJ Cia também. Cara, cara. O tênis do Cia, velho. Tem a caixinha. O tênis do Cia é louco. Aí o tênis do Cia, velho. Você vai gostar, velho. Que fo... Louco, cara. Olha que louco. O que é que tá escrito? Louco Beat. Beat louco. Beat louco, velho. Beat louco. É a marca do bicho. Porra, Cia. Obrigado aí, hein, mano. Caralho, cara. Curti pra caralho, velho. Que foda, meu. Porra, Elion Sandrão. Obrigado por vocês virem na minha casa, cara. Fiquei emocionado a hora que vi vocês aqui dentro. Uma honra pra nós, cara. Pra nós também, cara. Uma honra pra nós. Pô, você já foi na laje, né? Já fui. Foda a laje, cara. Que foda, cara. Chama de lá de novo pra gente fazer lá um... Sim, lógico. Com certeza. E aquele convite lá eu já aceitei, já, viu? É nóis. Tamo junto. Só que dessa vez não vai ser mais churrasquinho, não, né? Não. Vou lá tomar cerveja lá pra um bagelho com vocês, cara. A gente come um natural. Natural. E assim, com os brothers aqui, eu fico com mais um panelaço emocionado. Porque eu sou fã dos caras faz um tempão. E é nóis. Ficou bom pra caralho, ficou? Ficou? Ficou. Ficou fudido. É isso aí. Até semana que vem. Tchau. Valeu, forte abraço aí. Dá pesado. Valeu. Compartilha, entra aí, inscreva-se, critique, manda foto, faça os fratos, curta. Faça sim, marque outras pessoas. Isso aí. Não se preocupe comigo. Tchau.